Neste domingo, no Mundo do Chiquinho, você vai ver toda a irreverência do quadro CQV. Aqui a gente fica de olho em tudo o que acontece pelo mundo. Chiquinho faz uma visita à cidade do livro. No quadro Profissões, você vai saber como é o trabalho da bailarina. Ensaio, muito ensaio, todos os dias. E os personagens mais engraçados da TV. Neste domingo, 9 da manhã, o Mundo do Chiquinho. Mundo do Chiquinho.